20, esquerda 3 mais no alto, 20, esquerda 3 longa longa, 40 em direita, esquerda 3 mais, 40 em direita, esquerda 3 mais junto a pista no alto, 20, atenção direita 3 menos, com esquerda 3, 20, esquerda 3 e atenção 20 direita 2 mais, com esquerda 3 menos fecha não escapa, 30, esquerda 3 menos, 40 descendo, direita 3 menos lá embaixo, direita 3 menos, 40 descendo E atenção esquerda 2 mais, com direita 3, atenção esquerda 2 mais, com direita 3, 30, esquerda 3 longa, alto direita 3 menos, alto direita 3 menos, e freia 20, esquerda 3 menos, com direita 3, atenção 20, direita 3 menos, direita 3 menos, com esquerda 3 fecha, freia 30, direita 3 longa, fecha, 3 longa, fecha, junto a atenção esquerda 3 menos, fecha Atenção direita 2 mais, não escapa Com esquerda 3 30 em direita, direita 3 menos 30 fecha 3 menos, 40 Alto com esquerda 3 mais, lá Alto com esquerda 3 mais, 30 Direita 3 no alto, brita Direita 3 no alto, brita e 20 Esquerda 3 menos, atenção 30 em direita Direita 3 fecha 3 menos, longa 30 Longa, longa e freia 3 longa, longa e freia 40 no asfalto, direita 3 40 no asfalto, direita 3 menos, longa e freia